Bom dia, galerinha do YouTube. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Desde já, né? Quem não for inscrito no canal, se inscreva no canal pra acompanhar, né? Não perder nada. Pra ficar acompanhando as notificações, acompanhar tudo em primeira mão. E eu convido também, né? Quem não for... quem não me segue ainda no Instagram, é cássia.garcia. Então me acompanhe lá, né? Agora vai ter muita coisa, muitas stories, muitas fotos, muitas coisas legais pra vocês. E aí, gente, hoje eu já subi ao monte, desci, né? A gente tá subindo às seis e meia, todo sábado, seis e meia. E a gente já desceu. Desceu por aí, era umas oito e meia. E aí eu tô indo na loja com o Jonathan agora. A gente vai estar comprando umas camisas pra ele, ele tá precisando muito. Ele tava sem nenhuma roupa de ir pra igreja, de ir pro culto, né? Como ele é diácono na igreja. E aí ele tem que estar, né? Sempre bem alinhado, né? Ele não tinha muita roupa. E amanhã é o culto de santa ceia na igreja, né? E aí a gente vai comprar umas camisas pra ele agora. Vai parar na loja. E vocês vão me acompanhando, tá bom? Fiquem ligadinhos aí. Bom, vamos na loja. Quando chegar em casa eu mostro também. E vamos ver aí como vai ser o dia. Só camisa que ele vai olhar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gostou dessa? Deu certinho. Deu certinho. A loja aqui, gente, é muito grande. É bonito. Porque você já tem um monte de cor, entendeu? Preto, meio de escuro. Olha, não faz nem diferença, quase. Vamos levar uma diferente. É bom estar usando uma camiseta aí embaixo. Branca. Ainda mais que tu soa. Ele escolheu o que é bonito. Modelo. Amanhã é outro de Santa Ceia na igreja. Ele veio escolher uma camisa. Porque eu tô pensando se eu levo alguma coisa. Eu tô pensando se eu levo alguma coisa. Vamos lá. Eu tô pensando se eu levo alguma coisa. Quando eu tô pensando se eu levo uma camisa. Então vai. Se fosse jeans, não tem uma assim de cor jeans? Tipo azul, um azul quase jeans Ficou apagada, vai ficar alegante Olha essa daí, até que é bonita, esse azul lá É, é tipo um jeans Segura aqui Essas aqui ficam bonitas com a preta Ou com a calça, com a quara também, com tudo Vai ficar gratificante É Apagada É, ó, a gente percebe É, mas aí pede pra ela pegar menor Fica grande Essa aí eu tenho uma quase gosta daí É bonita mesmo Hum, só não Essas aí todas são emes, né? Então eu experimentei só essas mesmo São mais bonitas Tchau, tchau Tchau, tchau 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 E aí